E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês e passando por aqui pessoal, como vocês vem acompanhando os vídeos aí da transposição do canal Eixo Norte Estou passando por aqui para compartilhar com vocês essas belas imagens aqui da barragem de Boi 1 e Boi 2 Aqui nós estamos no vertedouro dela, é um vertedouro muito pequeno, como vocês estão conferindo aí, bem pequeninho o vertedouro Aproximadamente aí seus 70 metros de largura, 60 metros mais ou menos E aqui, desse lado aqui, fica a barragem de Boi 1 e descendo aqui, barragem de Boi 2 O vertedouro fica centralizado no meio das duas barragem Dá para vocês ouvir o que era o que era o que era aí, ó E lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado na sexta-feira, quando eu passei por aqui gravando os vídeos E aqui pessoal, aqui tem o acesso livre, aqui não tem cerca de restrição, não tem acesso livre, né Aqui se encontra a placa, ó Dá para vocês verem aí Transposição do Rio São Francisco, barragem de Boi 2 Não dá para me mostrar direito, porque aqui embaixo fica um buraco E eu estou aqui em cima E aqui fica a barragem de Boi 1 e Boi 2, para você que é novo no canal É um videozinho curto para compartilhar com vocês Essa barragem fica localizada no município de Brejo Santo, esse reservatório É os dois reservatórios aqui do Ceará, é os últimos Que descem as águas para Paraíba e Rio Grande do Norte Como vocês vêm acompanhando aí no vídeo anterior Eu mostrei para vocês a estrutura de controle dessas duas barragens A capacidade dessas barragens aqui, o volume delas pode chegar a 35 milhões de metros cúbicos de água E como eu citei para vocês, esse vídeo foi gravado na sexta-feira, dia 24 de maio do ano de 2024 Às 17 horas e 7 minutos, como vocês podem conferir aí, ó Que no dia 24 de maio do ano de 2024 Tirei o dia para gravar conteúdo e postar para vocês Do canal Eixo Norte E postei um também do CAC, Cinturão das Águas do Ceará E desde já, quero deixar aquele forte abraço para todos vocês que acompanham meu trabalho Espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Deixo aquele forte abraço para todos vocês Para todos os colegas e youtubers do sertão Tiago Sampaio AD Firmino do canal Firmino Expedições Filinto Motovlog Ivan Alfredo, ex-repórter do canal Raio X do Sertão Um forte abraço para Valdivã e Tia Nossa lá na Paraíba Para Titico Nas Águas e seus familiares lá na Paraíba também Lá em São José do Piranha, aquele forte abraço para todos vocês A gente vê aqui que está finalizando já o dia por do sol O sol já está bem próximo ali a baixar Olha aí que belas imagens E aqui ó, a vegetação se encontra bem verdinha Porque esse ano choveu bastante aqui na região Por isso que as águas avançaram rumo a Paraíba e Rio Grande do Norte Como vocês viram nos vídeos aí Que a gente vem postando da barragem de Jati Desde fevereiro que parou as águas lá, né Mas como o reservatório aqui recebeu um volume de água da chuva E com as águas que tinha armazenada já da transposição Liberaram água rumo para a barragem de Morros e Boa Vista lá na Paraíba Aí está as montanhas aí, a vegetação aí Tudo verdinha, show de imagem aí Porque o sol já está se pondo, né Show demais mesmo, lindo de se ver, ó E aqui é o sentido que descem para a estrutura de controle Onde eu já postei o vídeo para vocês As águas descendo no canal Rumo a Paraíba E desse lado aqui é o sentido que vem da barragem de Atalho, Porcos, Canambrava e Cipó Lá no fundo da imagem fica a ponte Que eu gravei um vídeo lá também e mostrei para vocês Vou ver se dá para me ajeitar aqui E dá para a gente conferir a ponte lá Ó a ponte lá, ó Postei o vídeo para vocês Aquela ponte fica sobre o canal entre as duas barragens Cipó e Boi 1 e Boi 2 E essas barragens aqui receberam as águas da transposição no dia 6 de setembro do ano de 2021 Tem um vídeo no canal aí Um vídeo muito interessante Um vídeo de 42 minutos Que eu fiz esse percurso Acompanhei a passagem das águas Avanço das águas Da barragem de Cipó Da barragem de Boi 1 e Boi 2 Eu tenho esse histórico Graças a Deus nós temos uma história aí da transposição do Rio São Francisco Desde o ano de 2020 E na medida do possível que a gente tiver um tempinho Se Deus quiser a gente vai continuar fazendo esse trabalho E compartilhando Para cada um que gosta de acompanhar E ficar por dentro Das Obras da transposição do Rio São Francisco Pessoal É um vídeozinho curto Não tão curto Não é um vídeo já de 5 minutos 6 minutos Vou finalizando esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe todos nós Um abração a todos E saudações Nordestina E como sempre Mostrando a data e a hora para vocês Sexta-feira 24 de maio Do ano de 2024 Estaremos aqui Presente Na barragem de Boi 1 e Boi 2 Olha o lindo mar d'água aí A data e a hora E o dia da semana Fui Fui